aí tem história olá curiosos o dia 13 de dezembro há 52 anos caiu numa sexta-feira é dia 13 de dezembro de 1968 foi uma sexta-feira sexta-feira 13 que deu um azar tremendo para esse país mas fazer o que aí tem história foi nesse dia que eu lá no rio de janeiro uma reunião do conselho de ministros do segundo presidente do regime militar o marechal costa e silva eles se reuniram e assinaram um documento legal que não era nem decreto não era lei não era instrução normativa era o que eles chamavam na época da ditadura de ato institucional eles já tinham feito quatro chegaram a fazer 16 esse foi o ato institucional número 5 que é transformou uma ditadura que tentava disfarçar que era ditadura uma ditadura com todas as letras foi a partir dele que começou o regime de exceção mesmo que começou a censura prévia em todo canto que começaram as torturas os assassinatos e por outro lado os que eram contra o regime passaram para a luta armada a partir daí então esse documento faz o que esse ato institucional o ai 5 que ele tem de tão poderoso ele diz lá vamos ser maus agora não ele estabelece princípios o princípio de que o presidente pode fechar o congresso quando ele quiser o princípio de que tá suspenso abre as cópias você pode ser preso a qualquer momento ficar o tempo que eles quiserem preso sem que tenham nem a obrigação de fazer uma acusação e aí a gente começou a morrer tem uns e outros hoje em dia que dizem é mas quem andava na linha não sofria não sofria assim sofria teve um cara que foi preso e torturado porque ele tinha um livro em casa que quem aprendeu o livro lá daqui mostrando as relações entre Brasil e Cuba o livro era memórias pós-póstumas de Brás Cubas do Machado de Assis teve crime teve muito crime quem pede a volta do ai 5 hoje em dia definitivamente não sabe do que tá falando é isso